O Uno respeita a identidade e potencializa o projeto pedagógico da escola. Hoje o nosso colégio conta com 620 alunos, então a escola permeia todas as faixas etárias. Conto com 80 professores e 40 funcionários das mais diversas áreas e atividades. Hoje a gente pode denominar que a escola seja uma escola sócio-construtivista. Isso está no DNA do colégio. Ela tem muito de inovação tecnológica, de trabalho com novas mídias, com novas tecnologias. Com a vinda da tecnologia, houve uma facilidade muito grande na interação com a linguagem. Essa interação com o conhecimento é como se você tivesse portas abertas o tempo todo, que você pudesse buscar as coisas o tempo todo. A escola, ao longo do tempo, está apoiada no alicerce professor-aluno. O paradigma maior é como o professor trata o conhecimento do aluno e trabalha esse conhecimento. A principal característica do ser humano é a interação e, com essa interação, a aprendizagem. Você se modifica o tempo todo. Para o professor, o ganho é muito grande com o material do UNO e até o uso da tecnologia. As ferramentas que a Apple disponibiliza para o projeto do UNO e pré-escola são incríveis. São incríveis, tanto na qualidade quanto na possibilidade de criação. O iPad, ele agiliza. Você vai, você pesquisa, está tudo aqui. O conteúdo, ele se enfia em você naquele período e ele não sai. E é de uma maneira gostosa. Então, o aluno, ele vai ganhar muito, porque ele vai desenvolver habilidades e competências essenciais para o desenvolvimento humano. Toda a equipe da escola, coordenação, direção, professores, alunos, família, todos são corresponsáveis pelo sucesso. Então, nós fizemos, desde a implantação, um acompanhamento muito tranquilo. Então, eu mantive as médias das salas de todas as turmas antes e após o processo de implantação. E, por incrível que pareça, as médias, quando não ficaram as mesmas, elas acenderam. A mudança só trouxe a melhora. Eu vejo que a junção Uno, Apple e Next, estou no sonho, estou sonhando. Por quê? Um conteúdo digital apropriado a esses dispositivos. Então, é um mundo fascinante. Eu vejo que essa união é uma união perfeita. Dentro de uma escola como essa, a gente já está, é um futuro perto de outra, você entendeu? O colégio tem um poder de transformação e vai fazer com que a vida dessas pessoas seja diferente. O professor aprende com o aluno e o aluno aprende com o professor. O colégio Arbus é uma jovem escola de 27 anos. Aproximadamente são 3.650 alunos. Procuramos estabelecer um valor, orientar e educar jovens e crianças para que saibam fazer escolhas baseadas no conhecimento, na ética e na cidadania. O grande desafio é aceitar que todos os alunos podem, sim, se desenvolver se tiverem a atenção adequada. O professor deixa de ser o centro. Ele passa a ter um papel de mediador dessa construção de conhecimento. Esse, talvez, seja o grande princípio do projeto do Colégio Arbus. É procurar em sala de aula, submeter o aluno em situações mais desafiadoras, para que ele saia de um nível de conhecimento de conteúdo e passe a compreender aquilo que se pretende que ele saiba. Quando que o aluno tem dúvida? Muitas das vezes ele tem dúvida quando o professor manda ele fazer exercício em casa. Só que aí ele não tem mais o professor. O aluno é protagonista da sua aprendizagem. Esse é o objetivo. O aluno recebe conteúdos antecipados, daquilo que ele vai estudar em sala de aula. Ele vai usar a tecnologia para isso, o iPad e a plataforma. E quando eles entram em classe, quando eles estão comigo, eles vão passar o tempo todo sendo produtivos, o tempo todo trabalhando, o tempo todo sendo ativos. E fica mais divertido aprender, ainda mais com o novo sistema com os iPads. Está tudo mais interligado, o professor está junto com a gente, está tirando as dúvidas. E isso faz com que ele seja um aluno diferente, como a relação que ele estabelece nos grupos de trabalho, com o professor que é mediador, ele se torna um aluno que não tem limite para aquilo que ele pode aprender. Criamos um modelo de sala de aula, que chamamos de 360 graus, que é uma sala de aula mais voltada para a aprendizagem do que, na verdade, exclusivamente para o ensino. Essa sala, ela redefine o papel de professor e aluno de uma forma bem dinâmica. E os alunos trabalham ora em grupos, ora em duplas. Porque eu acho que fica mais fácil da gente pedir ajuda e até mesmo ajudar um colega. Então, o conceito da sala de 360 é arquitetar uma infraestrutura que permita ao professor trabalhar na mesma unidade temática, com o mesmo conteúdo, duas, três formas diferentes para atender as diferenças de proficiência que existem em salas de aula. A sala de colaboração e criação, ela tem o objetivo de atender estas aulas. Nós não temos mais uma concepção estagnada. A gente quer, na verdade, o oposto do silêncio. A gente quer a produtividade, a gente quer que eles fiquem ativos. Você poder escrever nas paredes, demonstrar realmente sua opinião em qualquer canto da sala, deixar sua marca, acaba mostrando que o aluno faz parte do sistema. E a gente quer proporcionar que a aprendizagem se dê, assim, de forma bastante natural e estimulante para eles. A parceria da EPO com o UNO nos permite, hoje, ampliar esses novos caminhos de ensinar e aprender. E eu acredito que é fundamental essa parceria entre o conteúdo, a tecnologia, por conta das boas práticas em sala de aula. A escola está fazendo mais sentido para os alunos, ela se aproxima dos alunos. A gente já conseguiu passar a arrebentação, mas que a gente tem ainda o oceano inteiro para cruzar. E saber que eu posso mudar o mundo da história, da educação, isso me fascina. E saber que eu posso mudar o mundo da história.